Oi gente, Letícia Pazero aqui e nós viemos falar de um assunto que preocupa todas as mulheres A queda de cabelo excessiva Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a queda é algo bem normal Mas se o número de fios que está caindo diariamente passar da quantidade habitual Algo pode estar errado Mas afinal, por que é que isso acontece? A gente conversou com a especialista, Kedima Nassif E viemos te contar as principais causas Se interessou, então acompanha o vídeo aqui com a gente Motivo número 1 da lista de hoje Genética Pode acontecer de você ser geneticamente predisposto a sofrer com afinamento e queda dos fios capilares Isso significa que haverá uma redução progressiva do volume dos cabelos com o passar do tempo Nesses casos, o que acontece é que os folículos passam a diminuir de forma gradual Os fios vão ficando cada vez menores e mais finos a cada ciclo de crescimento dos cabelos Segundo motivo Desequilíbrio hormonal Isso é muito comum e pode causar alterações em todo o organismo Inclusive nos cabelos Os hormônios possuem um papel fundamental na regulação do ciclo de crescimento capilar Nas mulheres, o hormônio responsável por isso é o estrogênio Já nos homens, são os androgênios E o excesso desses hormônios pode causar a perda dos cabelos Terceiro motivo Falta de ferro e vitamina B12 Uma das principais e mais comuns causas da queda do cabelo em mulheres É a deficiência de ferro no sangue Já que esse nutriente é fundamental para a produção de proteína para as células capilares A especialista ainda comentou que esse problema é muito comum em veganos Já que a vitamina B12 é obtida de fontes proteicas animais Quarto motivo Hipo e hipertireoidismo A glândula tireoide ajuda a regular o metabolismo do corpo Controlando a produção de proteínas e o uso de oxigênio pelos tecidos Segundo Kadima, qualquer desequilíbrio nessa glândula pode afetar os folículos capilares Além disso, o hipotireoidismo pode levar a um quadro anêmico do paciente O que, por causa da deficiência de ferro, também pode afetar o cabelo Quinto motivo Estresse Quando estamos estressados, há um aumento dos níveis de cortisol O que pode causar queda capilar Além disso, o estresse pode promover o aparecimento de problemas no couro cabeludo Como caspa, o que também possui um impacto negativo nos cabelos Sexto e último motivo A idade É importante ter em mente que conforme nós envelhecemos, nossos cabelos também envelhecem Isso os deixa naturalmente mais finos e, consequentemente, caindo É uma parte completamente normal do processo de envelhecimento Vale lembrar que, quando a mulher entra na menopausa, por exemplo Começam a ocorrer muitas mudanças no organismo que também afetam os cabelos É, gente, isso é um assunto bem sério, viu? E pensando em todas essas causas de queda de cabelo É importante lembrar que o primeiro passo é sempre procurar um especialista E pensar em qual o melhor tratamento para o seu caso Bom, por hoje é só E comentem aqui quais outros temas vocês gostariam de ver aqui no canal Tá bom? Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal E deixar o like no vídeo também Até a próxima, pessoal!